Olá pessoal, boa noite! Eu sou o Ítalo Camargo, eu sou malabarista e piloto do Globo da Morte aqui do Circo Las Vegas. A gente está estreando aqui na cidade de Guarulhos hoje, dia 15 de fevereiro, e eu venho aqui convidar vocês para prestigiar esse incrível espetáculo que conta com o menor Globo da Morte do Brasil e a menor pilota do Globo da Morte do Brasil também, rodando com 5 motos simultaneamente. Então eu venho aqui convidar vocês para prestigiar esse espetáculo. Corre pra cá! Boa noite, eu sou Jorge Daniel Velasque, eu sou de Argentina, Bariloche. Aprendi no Circo Estatal de Bucarestes da Romênia, estamos agora em Guarulhos. Convidamos vocês a venir ver-nos! Oi gente, eu sou Marcelo Vasconcelos, diretor comercial do Circo Las Vegas. Estou aqui para convidar você para assistir o nosso espetáculo. Curta temporada aqui na cidade de Guarulhos, Circo Las Vegas pela primeira vez, com mais de 20 atrações, nacionais e internacionais. De segunda a sexta-feira, espetáculo às 8 da noite. Sábado, domingo e feriado, três sessões. Às 16h, 18h e 20h. Não fique de fora, venha curtir. Mágico, Marbarista, Clevista, Globo da Morte e muito mais. Circo Las Vegas em Guarulhos, no Campo do Guarani. Vem pra cá! Mágico, Marbarista, Globo da Morte e muito mais.